Com participação de mais de 100 países, Brasil cedia o maior evento sobre proteção ao consumidor do mundo. E a presidenta Dilma Rousseff destaca que inclusão social elevou o número de consumidores no país e por isso a importância de intensificar ações de defesa do consumidor. Transformamos milhões de pessoas que estavam excluídas em consumidores. E agora é lei, sancionado o programa de proteção ao emprego. Iniciativa já atende a mais de 30 mil trabalhadores de 33 empresas. E ainda nesta edição. Na Semana da Consciência Negra, comunidades quilombolas de todo o país recebem da presidenta os títulos de posse de terras. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Agora é lei, sancionado o programa de proteção ao emprego. Iniciativa já atende a mais de 30 mil trabalhadores de 33 empresas. Preservar o emprego para ajudar na recuperação de empresas e da economia do país. Este é um dos objetivos do programa de proteção ao emprego. A lei que cria o PPE foi sancionada nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. A sanção da lei vai permitir que a gente afaste qualquer preocupação com a segurança jurídica do processo e, portanto, vai permitir que mais empresas possam aceder ao programa, ter acesso ao programa e, com isso, ampliar ainda mais o impacto do PPE. Os resultados expressivos já alcançados mostram também o quão importante foi termos ouvido a proposta das centrais sindicais. Hoje, ao sancionar a lei que institui o programa de proteção ao emprego, o PPE, eu faço a questão de agradecer ao Congresso Nacional. Eu agradeço ao Congresso Nacional pela rapidez com que procedeu a aprovação da conversão da medida provisória em lei. E, assim, compartilhou com todos nós o sentido de urgência na análise da proposta. Nos quatro meses em que esteve em vigor por meio de medida provisória, 33 empresas aderiram ao programa de proteção ao emprego, beneficiando mais de 30 mil trabalhadores. Outros 42 pedidos para participar do PPE estão em análise, envolvendo mais de 12 mil trabalhadores. As assembleias que nós fizemos, todas elas foram aprovadas por unanimidade, os acordos do PPE, porque, num momento como esse, o esforço tem que ser coletivo. E os trabalhadores têm entendido que, com a queda na demanda, com a ameaça de demissões, que, em nosso caso, começou em janeiro com a Volkswagen. Então, era a melhor forma de continuar lutando por melhorar as condições de retomada da economia, mas, enquanto isso não acontece, preservar os empregos. O programa permite que empresas em dificuldade financeira reduzam a remuneração e a jornada de trabalho de seus empregados em até 30%, sendo que o governo federal repõe metade do salário que o empregado perdeu, limitado a 65% do maior benefício concedido pelo seguro-desemprego, o que hoje dá R$ 900,84. Assim, um trabalhador que tem a carga horária reduzida em 30% e que recebia R$ 2.500,00 por mês, vai passar a receber R$ 2.125,00, sendo que R$ 1.750,00 pagos pelo empregador e R$ 375,00 pagos pelo governo, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Nós temos várias empresas conversando com seus sindicatos e eu acho que agora, com a segurança jurídica, elas terão um estímulo adicional. Qualquer empresa de qualquer setor produtivo pode participar do programa, desde que prove que está passando por dificuldade financeira. Essa comprovação vai ser feita por meio de um indicador, que representa a diferença entre o número de contratações e demissões nos últimos 12 meses ao pedido. Os empresários têm até 31 de dezembro de 2016 para aderir ao programa e podem participar dele por, no máximo, dois anos. Em contrapartida, os trabalhadores não podem ser demitidos sem justa causa. Para além desse critério, o critério de adimplência em relação aos tributos federais. O critério fundamental é a negociação, o diálogo e o acordo com os trabalhadores das empresas e dos sindicatos. O programa está disponível para toda atividade econômica, todos os setores econômicos e todos os tamanhos de empresas. Nós temos grandes empresas, empresas e setores que têm uma maior tradição de negociação coletiva, mas temos empresas de pequeno porte, de médio porte, de vários setores econômicos, aderindo ao programa, o que é muito positivo. A ideia é que, mantendo o emprego, o programa também ajude a sustentar o consumo, favorecendo a recuperação da economia. O programa de proteção ao emprego ainda deve estimular a produtividade do trabalho, com o aumento da duração do vínculo empregatício, favorecer a negociação entre empregados e empregadores e aperfeiçoar as relações de trabalho. É vantajoso para todos, para as empresas, porque podem ajustar sua produção sem abrir mão de seus trabalhadores, o ativo mais importante na retomada, sem correr em custos de demissão. Para os trabalhadores, porque preservam seus empregos e preservam a maior parte de seus sentimentos e passam a vivenciar uma menor incerteza em relação ao futuro. Para o governo federal, por quê? Diante da crise, esta é uma medida de proteção ao emprego. E, além disso, é possível que o gasto com o PPE seja menor do que com o seguro-desemprego e ainda preserva a arrecadação das contribuições sociais. Nós continuamos trabalhando de forma obstinada para reorganizar a situação fiscal do país, para reduzir a inflação e restaurar o crescimento econômico e, portanto, a confiança em nossa economia. A presidenta sancionou a lei sem vetos, o que significa que o governo concordou com as modificações feitas pelos parlamentares. As modificações, entre as modificações, está a ampliação em um ano do prazo do PPE, também a simplificação da adesão das pequenas empresas e ainda a criação de uma saída mais ágil, no caso da recuperação financeira da empresa. E o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, defendeu hoje a criação da CPMF, o Imposto sobre a Movimentação Financeira. Para o ministro, o tributo é importante para o financiamento da Previdência. O governo, ao longo dos últimos anos, teve a capacidade de, buscando sustentar um padrão de crescimento econômico, produzir um volume muito importante de redução de tributos, muito importante, em vários níveis. E com o objetivo, claro, de estimular, financiar o nível de atividade econômica no país. O que nós estamos fazendo, obviamente, é um movimento importante, de curto prazo, datado, portanto, para buscar um equilíbrio mais rápido fiscal do governo federal, das finanças públicas. E pela qualidade da CPMF, pelo fato de ser um tributo datado, ela é fundamental para auxiliar o equacionamento do que nós queremos de buscar um superávit já em 2016, em 2016, e ao mesmo tempo ajudar ao melhor equilíbrio no financiamento da Previdência Social no nosso país. Os trabalhadores nascidos em novembro já podem sacar o abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS. A retirada do benefício pode ser feita nas agências da Caixa Econômica Federal ou por meio do cartão do cidadão, nos canais de autoatendimento do banco, casas ou lotéricas e também correspondentes Caixa Aqui. Para saber se você tem o direito a receber o benefício de um salário mínimo, é só ligar no 0800 que aparece aí na sua tela e escolher a opção 1. A consulta também pode ser feita no site da Caixa. O valor pode ser sacado até o dia 30 de junho de 2016. Segurança para viver, produzir e preservar as tradições. Comunidades quilombolas de todo o país receberam da presidenta Dilma Rousseff títulos de posse e de cessão de uso de terras. A solenidade de hoje no Palácio do Planalto faz parte das comemorações pelo Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado amanhã. Luta, liberdade e resistência. Assim a Maria Helena define o quilombo. Ela vive no maior território quilombola do Brasil, o Calunga, que envolve três municípios de Goiás e hoje recebeu das mãos da presidenta Dilma Rousseff o título definitivo da terra de seus antepassados. Agora ela espera que as próximas gerações cresçam livres de ameaças. É importante para que as pessoas não tomem isso da gente, porque a gente já teve várias ameaças de barragem, já tivemos várias ameaças de fazendeiros querendo tomar as terras, principalmente as terras boas de cultiva, onde a gente pode plantar nossas rocinhas para a nossa subsistência. E isso para nós é muito importante, muito gratificante hoje. É uma vitória. Durante a cerimônia em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, outros sete títulos definitivos de terras de quilombos foram entregues. Além disso, a presidenta assinou quatro decretos de desapropriação de imóveis inseridos em comunidades quilombolas e 11 contratos de concessão de direito real de uso para sete comunidades. Para fortalecer a agricultura familiar nos territórios tradicionais, também foram concedidos mais quatro selos quilombos do Brasil, além do lançamento de uma chamada pública de assistência técnica e extensão rural. Esse pool de iniciativas que nós temos hoje significa um passo muito importante para que nós construamos as nossas políticas de promoção da igualdade racial contemplando a todos os sujeitos coletivos envolvidos. Porque a garantia dos direitos à terra, aos quilombolas, superação do racismo, é bom para todo o país. É bom para a democracia. Nos reeduca para a relação com a diversidade. A presidenta Dilma Rousseff destacou que todas essas ações voltadas para os quilombolas fazem parte de um esforço mais amplo do governo para pagar a dívida histórica de séculos de escravidão no Brasil. A presidenta lembrou que os negros correspondem a 54% dos brasileiros e que outras políticas afirmativas de acesso à educação e ao emprego ajudam a garantir mais igualdade de oportunidades para essa população. A luta contra o racismo, a discriminação pela oferta de oportunidades iguais a todos nos exige ainda muita luta, muita determinação e temos a obrigação de avançar ainda mais. Que neste meu mandato, a igualdade de oportunidades de direitos a todas as brasileiras e brasileiros e aqui marcadamente aos afrodescendentes, aos negros e negras do meu país, continuará sendo a nossa diretriz. O projeto de integração do Rio São Francisco, que levará água a grande parte do semiárido nordestino, já está com 81% das obras concluídas. A obra vai atender 12 milhões de pessoas em 390 cidades de Pernambuco, Ceará, Paraíba e também no Rio Grande do Norte. O balanço da execução das obras foi divulgado hoje pelo Ministério da Integração Nacional. Atualmente, mais de 10 mil profissionais trabalham na construção de 477 quilômetros do canal, 4 túneis, 14 dutos para transportar a água, 9 estações de bombeamento e também 27 reservatórios. No ano em que o Código de Defesa do Consumidor completa 25 anos, o Brasil cedia pela primeira vez o maior evento de proteção ao consumidor do mundo. A abertura oficial do 20º Congresso Mundial da Consumer Internacional foi realizada hoje e quem mostra para a gente é o repórter Leandro Alarcon. O Código de Defesa do Consumidor completou em 2015 25 anos de existência. Durante todo esse tempo, se tornou uma importante ferramenta para que os consumidores possam cada vez mais garantir os seus direitos. É ele que define as responsabilidades na relação entre consumidores e empresas e com as festas de fim de ano chegando, ele pode ajudar e muito na hora de ir às compras. Eu acho muito importante porque defende a pessoa que está sendo lesada pelo supermercado, que acabou todos os preços do supermercado, a gente chega no caixa e é outro valor. Sempre tem que ter consciência do que está fazendo e do Código do Consumidor. Até porque a gente tem que saber dos nossos direitos para poder exigir mais tarde. Segundo o presidente do Conselho do Consumer International, uma organização internacional de defesa do consumidor, James Guest, a lei adotada por aqui transformou o Brasil em uma referência no assunto na América Latina. A declaração foi feita durante a abertura do 20º Congresso Mundial da Consumer International, que acontece em Brasília. O tema do Congresso é apresentando uma nova visão para dar poderes ao consumidor. No caso do Brasil, o destaque foi o uso da internet para mediar problemas entre consumidores e empresas. Um exemplo é o portal consumidor.gov. Hoje nós temos 290 empresas, 290 empresas conveniadas, que participam do consumidor.gov. O consumidor.gov, ele é na verdade uma interação, que se faz entre empresas e consumidor. E o governo, eu costumo usar essa figura, Juliana, ele é um mordomo, que apenas conduz a relação entre empresas e consumidor. Para quê? Para que os conflitos sejam resolvidos. Para quê? Para que os conflitos não sejam judicializados. A presidenta Dilma Rousseff também participou da abertura do evento e disse que as políticas para a redução da desigualdade social conseguiram tirar, nos últimos anos, mais de 30 milhões de pessoas da pobreza, que, consequentemente, adquiriram maior poder de compra e se tornaram consumidoras. Nos últimos 13 anos, nós tiramos 36 milhões de pessoas da pobreza e elevamos 40 milhões às classes médias. Isso significa que transformamos milhões de pessoas que estavam excluídas em consumidores. E a partir do momento, como nós sempre dizemos que o fim da pobreza é só o início, é o início do quê? É o início da cidadania do consumidor. E por isso, para nós, a regulação das relações de consumo é parte intrínseca da agenda de desenvolvimento econômico e social que implementamos no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff afirmou ainda que as ações do governo, voltadas para a área de comércio e consumo, têm o objetivo de incluir cada vez mais o cidadão. Por isso, estabeleceu a proteção ao consumidor como política de Estado. Todas essas ações fazem parte da nossa agenda de trabalho para segurar que as brasileiras e os brasileiros tenham pleno direito de consumir produtos e serviços seguros de qualidade, com garantia também de bom atendimento. O portal consumidor.gov.br foi lançado em junho de 2014 e funciona como uma plataforma de reclamações que permite o contato direto entre consumidores e empresas. O site ainda é utilizado como fonte de pesquisas e de elaboração de políticas públicas para o consumidor. O portal já conta com mais de 178 mil atendimentos finalizados. Brasil e Estados Unidos colocam em prática projeto para facilitar o comércio entre os dois países. Evento realizado hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior apresentou setores que vão ser beneficiados. O anúncio é resultado da viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos em junho deste ano. Cooperação regulatória, inovação e facilitação comercial. Essas são algumas das principais áreas em que Brasil e Estados Unidos estão trabalhando juntos. Eles foram temas da 13ª edição do Diálogo Comercial entre Brasil e Estados Unidos. O encontro, que aconteceu hoje em Brasília, é um dos resultados da viagem oficial da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos em junho, quando foram assinados 22 acordos comerciais. Os dois países vão pôr em prática um projeto piloto para tornar a análise de patentes mais rápida. Além disso, entidades do setor têxtil brasileiro e norte-americano vão iniciar um trabalho para padronizar normas técnicas e facilitar exportações. E a grande novidade é que produtos dos setores de máquinas e equipamentos, eletroeletrônicos e luminárias vão poder ter a certificação feita no Brasil. Durante a visita da presidente Dilma aos Estados Unidos, foi assinado um acordo importante na área de convergência regulatória. Esse acordo foi assinado pelo MEDIC, pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. E esse acordo rezava que nós buscaríamos acordos setoriais, quer dizer, setores que poderiam se engajar num exercício de convergência regulatória, reconhecimento mútuo de procedimentos regulatórios. Além disso, e essa é a grande novidade desta edição do Diálogo Comercial, nós conseguimos fazer com que as empresas norte-americanas que certificam produtos e certificavam esses produtos apenas nos Estados Unidos, passem a fazê-lo no Brasil. Isso significa uma redução de prazos da ordem de 75%. Um processo que demorava até um ano, passa a ser realizado no máximo em três meses, com a expectativa de que esses prazos possam ser reduzidos a partir de uma demanda crescente no Brasil, que é o que nós esperamos. E, além disso, uma redução de custos imediata da ordem de 30%, que nós esperamos também que seja uma redução de custos crescente. E, finalmente, a eliminação completa da necessidade de envio da amostra para os Estados Unidos, que é um ganho em si. Então, um resultado concreto é, seguramente, o aumento substancial de exportações brasileiras para os Estados Unidos nesses setores. E, agora, nós começamos a trabalhar para ampliar esses setores e trazer cada vez mais laboratórios de certificação para o Brasil. Hoje, em Nova Iorque, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, participou de seminário com investidores. No encontro, Levy destacou que o Brasil é atrativo para as empresas se instalarem e que o país está passando por uma transição na economia. É o momento que a gente está acertando o Brasil para enfrentar a nova realidade global, a mudança dos preços de commodities, que ajudaram muito o Brasil no passado. E a gente está, como disse a presidente no começo do ano, algumas das medidas que tinham sido feitas nos anos anteriores se esgotaram. A gente não tinha como continuar por ali. E, toda vez que você faz um movimento, você conserta as coisas, durante a gente, um certo período, você está em obras e as coisas parecem bastante difíceis. Eu acho que a gente tem que fazer que nem nos aeroportos, quando se constrói e tal. A gente tem que dizer um pouco assim, desculpe o transtorno, mas nós estamos trabalhando para melhorar o serviço, para melhorar o Brasil. E é isso que a gente está fazendo. E, agora, com um auxílio muito importante, inclusive, do Congresso. Essa semana, o Congresso deu uma sinalização extraordinária, votando coisas muito importantes, apontando para a gente ter uma solução para o orçamento do ano que vem. Enfim, para a gente acabar com essas obras e começar a aproveitar tudo de bom que o Brasil tem e a capacidade de recuperação extraordinária que a nossa economia tem. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, proposta que autoriza a cirurgia plástica gratuita para as mulheres que forem vítimas de violência doméstica. A cirurgia deverá ser feita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Para garantir esse atendimento, de acordo com a proposta, basta que a mulher leve o boletim de ocorrência. O texto agora segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Começa a valer hoje a proibição para comercialização de 43 planos de saúde suspensos na semana passada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Esses planos não cumpriram prazos de atendimento ou se negaram a prestar o serviço aos seus clientes. Vale destacar que o atendimento para quem já é cliente desses planos continua normal. A suspensão da venda dos planos faz parte de um programa da ANS que avalia as operadoras a partir das reclamações dos clientes. Até agora, mais de 1.100 planos tiveram as vendas suspensas e outros 1.000 planos voltaram ao mercado após comprovar melhorias no atendimento. A lista completa das empresas suspensas você encontra no site da ANS. Foi divulgado o resultado final dos vencedores do segundo concurso de aplicativos e jogos eletrônicos InovaApps do Ministério das Comunicações. Os 100 projetos vão receber uma premiação de 50 mil reais cada, o que totaliza 5 milhões de reais em prêmios. O repórter João Pedro Neto mostra agora um desses aplicativos inovadores. Encontrar o ponto de coleta mais próximo para doar sangue ou sugerir um local para que seja realizada uma campanha de coleta de sangue externa, como em empresas, universidades e em comunidades. Tudo isso com poucos toques na tela do celular. Esse é o projeto do Vinícius Gonçalves, do Rio de Janeiro, um dos escolhidos no InovaApps, concurso do Ministério das Comunicações, que selecionou propostas de aplicativos e jogos que sejam de interesse público, em temas como educação, saúde, mobilidade e segurança. Agora, ele vai ter um prazo para tirar o projeto do papel e disponibilizá-lo gratuitamente em lojas virtuais de aplicativos. Ao todo, 100 propostas de aplicativos inovadores, como a do Vinícius, foram selecionadas este ano, na segunda edição do InovaApps. Os desenvolvedores vão receber 50 mil reais cada, num total de 5 milhões de reais em premiações. O governo monitora áreas afetadas pelo rompimento de duas barragens na região de Mariana, em Minas Gerais. A empresa Samarco, controlada pela Vale BHP Billiton, terá que apresentar um plano de prevenção e contenção da lama para a proteção de ecossistemas no litoral do Espírito Santo. Se o plano não for apresentado, a mineradora pode ser multada em até 10 milhões de reais por dia, segundo a Justiça Federal no Espírito Santo. A Samarco confirma o recebimento das solicitações da Justiça Federal e disse em comunicado que vai analisar cuidadosamente as decisões. E agora, a repórter Luana Karen tem ao vivo mais informações sobre esse trabalho que vem sendo realizado ali nas áreas afetadas. Luana, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Desde o início da semana, estão sendo realizadas ações de emergência para proteção da fauna na região afetada pelo rompimento das barragens. Uma das medidas é a transferência de ninhos de tartarugas marinhas para áreas que não deverão ser atingidas diretamente pela onda de rejeitos de mineração. Também foram colocadas barreiras de contenção para evitar ou atenuar o avanço da lama em áreas de desova. Outra medida é a captura de peixes ameaçados para ser feito um estoque genético e iniciar o processo de reprodução em cativeiro. Técnicos do IBAMA e do ICMBio também estão mapeando os rios por onde os peixes de superfície estão fugindo da lama. O diretor do Departamento Ambiental do IBAMA, Luciano Menezes Evaristo, disse que a lama destrói o ecossistema por onde passa e mata os peixes e que o Instituto vai trabalhar para recuperar o Rio Doce. Após a estabilização do acidente, haveremos junto com o Estado de Minas Gerais e o Estado do Espírito Santo e junto, ouvindo especialistas das nossas universidades e também especialistas que enfrentaram essa situação no exterior, para que a gente possa realmente implantar medidas de recuperação do rio com base em conhecimento científico, para que a gente possa tratar cientificamente a questão da recuperação e colocar esse ônus para a empresa que causou esse grande dano ambiental, essa catástrofe ambiental. O diretor do IBAMA disse ainda que não há possibilidade da lama chegar a abrulhos. O estudo das correntes marinhas indicam que não há a mínima probabilidade dessa mancha atingir os recifes e os corais da região de abrulhos. O IBAMA ainda faz um alerta para quem está retirando os peixes do Rio Doce e transferindo para Lagoas por conta própria. Segundo o Instituto, a medida, mesmo que bem intencionada, pode piorar a situação, uma vez que os peixes de rio têm comportamentos e necessidades diferentes dos peixes que vivem em Lagoas. Voltamos com você, Aline. Ok, Luana Karen, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. O verão está chegando. Nessa época, aumenta a procura pelo melhor lugar para passar as férias. Para conquistar mais turistas para o Brasil, a Embratur preparou uma campanha especial. O vídeo passa pelas regiões brasileiras, mostrando destinos que podem agradar a todos os gostos e idades. A campanha tem como tema Viva o Verão de Perto, Venha para o Brasil e já está sendo veiculada em países da América do Sul, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Em 2014, o Brasil recebeu mais 3 milhões de turistas dos países desses locais. E hoje é o dia da bandeira do Brasil. A data começou a ser comemorada em 1889, quando o Império deu lugar à República e a bandeira do país foi substituída. A bandeira é um dos principais símbolos de uma nação. Aqui no Brasil, a confecção da bandeira com detalhes, como o tom das cores e também a disposição das estrelas, deve seguir um padrão determinado pela legislação. Em Brasília, a principal cerimônia envolvendo esse símbolo nacional é a da troca da bandeira, que ocorre a cada primeiro domingo do mês. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. E no encerramento do Jornal de hoje, você vai acompanhar imagens da bandeira do Brasil na Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília, que é a maior bandeira hasteada no mundo. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.